Música Williams Trindade, Viola Caipira TV NET, Viola Caipira Começando a edição 2018, aqui estamos nós de volta Com os grandes nomes, os grandes talentos da música sertaneja E abrindo 2018 com a dupla Luciano Violeiro e Juliano Damas Depois de férias merecidas com toda a equipe Silvio Santos pega férias, vai para Miami E não sei quem fica 3 meses de férias Nós também pegamos férias Mas estava trabalhando, se não correr atrás o bicho pega E estamos de volta aqui para comandar o nosso Viola Caipira Com os nomes que são referências da música sertaneja E hoje, Luciano Violeiro e Juliano Damas Abrindo a série 2018 É um prazer tê-los com a gente Sejam muito bem-vindos A gente que agradece o convite, né? Estamos muito felizes em estar aqui presentes E vamos trazer um pouco do Universo Raiz Para vocês, pessoal de casa, tá bom? Grande William, obrigado É... pelas palavras, né? É um prazer estar aqui com você Com toda a equipe aqui Da TV NET Esse programa é maravilhoso, obrigado A gente que agradece vocês estarem prestigiando E são os primeiros, né? São os primeiros aqui Tomara que a gente realmente, com a presença de vocês Comece o ano com o pé direito E abrindo com chave de ouro Fala pra gente aí, né? A dupla, ela tem o estilão Raiz Moda de viola Vocês optaram por esse caminho É, justamente, né? Como eu procuro dizer Sempre, né? Nas nossas apresentações É um trabalho voltado para a moça sertaneja de raiz Como você disse A gente já vai fazer cinco anos de dupla Mais ou menos E a gente Sempre tá nesse caminho Obviamente a gente respeita todos os estilos, William Mas a gente escolheu isso Porque tá no coração da gente E pra manter também, né? Dar continuidade ao pessoal Que infelizmente vai deixando a gente Então eu acredito que tem espaço Para todos os estilos Então a gente segue firme nessa Moda Raiz aí Com uma pitadinha de romantismo também Que a gente vai mostrar hoje também Ah, o romantismo não faz mal pra ninguém, né? Ah, o Caipira é apaixonado também, né? Verdade, verdade Tem história pra contar E é muito apaixonado Esse trabalho de vocês aqui, ó São composições próprias Conta um pouquinho pra gente Então a gente lançou esse CD Nosso primeiro trabalho, né? Em maio do ano passado Fazendo quase um ano aí E ele é composto de composições inéditas Nesse não teve nenhuma regravação Tem alguns compositores amigos nossos Que fazem parte aí do hall Dos compositores de música raiz da atualidade O Francisco Ramos Rubem Simões Adhemar Braga Entre outros Se eu estiver esquecendo de algum Luciano É... João Miranda João Miranda Tem... João Ricardo Isso O Adão Nil do lado de Santa Rita Tem... Vários compositores aí Sim, tem duas músicas aí É... Que são composições Uma do meu pai E outra do... Do pai do Luciano, né? E... Tinha um do carro também Que já é falecido Tem uma composição dele E ficou bem diversificado Viu o CD? Que bacana E no programa de hoje Nós vamos então Cantar músicas apenas Desse trabalho É isso? Isso, justamente Vamos mostrar pra vocês um pouco aí E hoje vamos mostrar O Raiz e também as românticas, né? Tem duas músicas românticas aí Mas dentro do estilo Como você... Você viu aí Maravilha Então fizemos aí a apresentação Da dupla Luciano Violeiro e Juliano Damas E qual vai ser a primeira música Que vocês escolheram pra cantar? Vamos fazer, né? O... O título do disco Que é um... Por sinal, um título bem bacana, né? Que é do Francisco Ramos E do Batista dos Santos É o último dos boiadeiros Uma toada bem caipira Então vamos lá Aqui na TV NET No Viola Caipira Luciano Violeiro E Juliano Damas Feito o rodeiro de um carretão E marcou o chão da estrada boiadeira Hoje eu conduzo na realidade O carro da saudade dali da estradeira Sou capataz de um tempo de glória E a longa história Soube registrar Vou conduzindo a boiada dos anos E fazendo os planos de voltar pro lar Deixo a peonada numa liderrante Encosto o berrante Triste e solitário A comitiva e a companheirada Abandona a estrada em meu itinerário Só a lembrança vai marcando o passo No descompasso do meu coração A idade longa cobra um alto preço Mas eu agradeço por ser um peão Eu me despeço da velha pousada A lua enamorada brilhando no céu Tudo que eu tenho eu levo comigo E o eterno abrigo que esse meu chapéu Eu vou guardar a imagem namorada Onde a namorada sempre me acenou Até que o laço de um belo sorriso De um golpe preciso me aprisionou Tempo de lida que passou voando Vai encerrando a minha profissão Sou o ponteiro do tempo passado Conduzindo o gado da recordação Hoje o cansaço vence e me domina No final da sina de tantos janeiros Olho pro céu e fico a agradecer Pois me orgulho de ser O último dos boiadeiros Olho pro céu e fico a agradecer Pois me orgulho de ser O último dos boiadeiros Pode bater palma aí que o povo gosta Viu? Aqui é ao vivo e gravado ao mesmo tempo E nós ouvimos aí a primeira música Com o Luciano Violeiro e Juliano Damas O último dos boiadeiros Ó, se vocês me permitirem Eu tenho um programa aqui em Porto Ferreira Na Rádio Primavera M De segunda a sexta Das oito ao meio dia E a gente procura também Valorizar o pessoal da terra Amigos que participam aqui do Viola Caipira E eu vou ficar com certeza E vocês aqui Pode tocar na rádio aqui em Porto Ferreira? Opa, fica à vontade Gente que agradece Então a gente vai também Vai dar uma força aí dentro Das nossas possibilidades Mas tá executando aqui A dupla, aliás, é de que região? Então, a nossa formação Eu venho de uma formação anterior, né? Assim como o Luciano também Aí, num certo tempo Deu alguns probleminhas Ele tava sem parceiro Eu também A gente fez alguns compromissos, né? Que o Luciano tinha marcado E tava meio Sem quem o acompanhasse Aí, a gente começou a tocar junto, né? E já vamos pra cinco anos de dupla Eu sou de Casa Branca, né? Sou funcionário público E... E Luciano? É, eu resido em Santa Rita Mas eu resido também Descalvado um pouco Eu sou meio homem Então eu sou do meio de Porto Ferreira Poxa vida Faz parte da nossa região Aliás, a região nossa aqui Ela é muito rica, né? Com certeza Tem muita gente Muitos músicos E cada um ao seu estilo Mas assim, tem espaço pra todo mundo Com certeza E cada um se sobressai De acordo aí com a sua qualidade O seu diferencial, né? Eu acredito que tendo talento, né? Tendo capacidade Você aparece Você tem... Você tem um certo retorno, sim, né? Então tem muita gente boa A gente conhece muita gente boa Graças a Deus Como dizia o mestre Tião Carreiro, né? Só existe dois tipos de música A boa E a ruim E sendo boa Tá tocando por aí Maravilha Estamos aqui hoje recebendo Luciano Violeire Juliano Damas Casa Branca Santa Rita do Passa 4 Porto Ferreira Santa Cruz das Palmeiras Essa região muito rica Amigo Ivo Caprioli Obrigado aí pela presença Viu? Grande parceiro também Sempre prestigiando os bons eventos Vamos cantar mais uma? Vamos cantar mais uma Vamos dar uma animada agora Pra ver a versatilidade do disco, né? Vamos fazer um rasqueadão Mato Grosso Mas só se for agora E essa eu vou mandar pro Tonhão Tá bom? Um abraço lá pro João Ricardo Vou Vou voltar pra Cuiabá Alô TV NET Alô Viola Caipira É mais um modão Que você curte aqui Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso É mais um desafiador Mato Grosso Mia Mas Mato Grosso É mais um hotel Além riqueza Mato Grosso É mais um Mato Grosso Estive no Mato Grosso, no berço do Pantanal Mas voltei para São Paulo, meu estado natural E foi na cidade verde, de beleza sem igual Bem nos braços da morena, rainha da capital A morena Cuiabana, temperatura da cama Chegava a mais de cem graus E no estado de São Paulo, embalado na saudade A vida já sem encanto, não via felicidade E pensando em Mato Grosso, um dia pra lá voltar Pra pôr lenha na fogueira, na morena pantaneira Vou voltar pra Cuiabá Mato Grosso, um dia pra cá O coração de quem ama, sonha com cada momento Quando estava ao seu lado, era puro sentimento Mil e duzentos quilômetros, que aumentam o meu tormento Pois longe da minha amada, não aguento sofrimento Vou reacender a chama, pra mulher Cuiabana Cuiabana, voo nas asas do vento E no estado de São Paulo, embalado na saudade A vida já sem encanto, não via felicidade E pensando em Mato Grosso, um dia pra lá voltar Pra pôr lenha na fogueira, na morena pantaneira Vou voltar pra Cuiabá Sucesso aqui a dupla de Santa Rita e Casa Branca, né? Composição aí de Luciano Violeiro e Juliano Damas Eu vou agradecer o pessoal que dá um apoio pra gente Depois nós vamos comer uma ponta de peito que tá saindo do forno ali Mas tá boa, rapaz O Tonhão trouxe até o pessoal lá de Palmeiras É o Fábio Júnior, que não é o cantor Mas é o churrasqueiro E a Mona Kelly Diz que vai sair ali maminha Vai sair ali contra filé ao alho E uma série de pratos, né? Picanha A picanha é por último, né? A picanha você vai empurrando com a barriga e deixa por último Mas daqui a pouquinho Já já nós vamos ter a cozinha ali, ó Agradecer o apoio do supermercado Adalberto E supermercado Varejão Cruzeiro Ambos em Santa Cruz das Palmeiras Também ao supermercado Ramos No Jardim Jandira, Porto Ferreira O gás de cozinha mais barato da cidade 3585-1914 Alô, Márcia Obrigado sempre aí, viu? Por estar colaborando Prestigiando o Viola Caipira Automecânica Santos Olha a melhor mecânica de Porto Ferreira Eu tinha o 147 Agora engripou, não anda mais Mas colocou injeção eletrônica no meu carro Colocou airbag Mas fez o carro andar Parecia carro de verdade Agora, coitado, agora tá parado Agora aposentou Mas isso aí quem fez pra mim Foi o Fernando, lá da Automecânica Santos Da professora Henrique 1759 Tá em novo endereço Na Vila Nova Automecânica Santos Também prestigiando o Viola Caipira Venâncio Distribuidora Também a Maria Martins Obrigado por receber tão bem toda a equipe Viu, Maria? Obrigado mais uma vez A G Ao Fábio Júnior A Mona Kelly Obrigado ao Lamelas e esposa Elisângela Pelo apoio e pela força sempre Só eventos do amigo Lacerda E você que prestigia e colabora com essa ideia Nós vamos ao rápido intervalo e voltamos já já Tem mais Viola Caipira Viola, Viola Caipira AACD, bom dia Ao trabalhar, a pessoa com deficiência se sente útil e feliz Ao ligar para a AACD Associação de Assistência Criança Deficiente Você estará colaborando duplamente Ligue e faça sua doação As crianças da AACD Agradecem a sua ajuda Ele é santo Santo Padre Donizete A TV NET Transmite ao vivo Todos os domingos A Santa Missa dos Romeiros A partir das 9 horas e 45 minutos Direto do Santuário Nossa Senhora Aparecida de Tambaú Assista pelo site www.tvnet.com.br www.tvnetscp.com.br Ou www.tvnetportoferreira.com.br E www.padridonizetetambau.com Também a minha família Abençoe o nosso lar www.tvnetscp.com.br www.tvnetsc.com.br 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 Williams Trindade Viola Caipira Pela estrada da saudade Me acompanha o abandono Nas noites de solidão Amanheço sem ter som O meu peito magoado Desgosto fez o seu trono Herança de um grande amor Que amei Sem ser o dono É, eu vou dizer uma coisa pra você, viu Cantar bonito assim Só os talentos que participam aqui do Viola Caipira Da TV NET E eu posso dizer realmente Sem medo de errar Que nós começamos o ano Com o pé direito, hein Ô, dois vozeirão bonito aí Que estilo A gente também gosta demais Eu sei que todo mundo gosta Da música sertaneja Mas o que tá no mercado hoje É uma onda, né É a onda universitária e tudo Mas aí As raízes, né A escola é Autêntica música sertaneja Com certeza E sempre vai ter espaço também, né Apesar de De tá Não tá tanto na moda, né Mas não perde o Tanto que a música raiz Ela completou 100 anos, né Esse tempo atrás Aí, ano passado Então quer dizer que é coisa boa Não, não morre nunca, né É verdade E vocês aí Quando estão em shows Assim, o pessoal pede pra cantar A música do Tião Carreiro Do Ronaldo Viola Vocês no momento De descontração No churrasco entre amigos Gostam de ouvir Que tipo de música Qual cantor? A gente Tanto eu quanto o Luciano A gente tem um gosto Bem diversificado, sabe Dentro do estilo raiz Algumas pessoas acreditam Que a música raiz É uma coisa Muito simplória Em relação a variedades, né Tem muitos estilos Tem cururu Tem pagode Tem o lado romântico, né Tem até tango O Tião Carreiro Em um dos discos Que ele gravou, né São os mestres, né Então Tem até Tem até algumas músicas Desse estilo de tango Tem samba Samba canção, né Tem samba Tem muita coisa Então Tem pra todos os gostos, né E a gente Tá sempre cada vez mais Procurando ouvir Porque quanto mais você ouve Mais você aprende E mais bem feito Você acaba fazendo O teu trabalho, né Então a gente Tá sempre antenado Você sabe o que mais me impressiona Falando da música Sertaneja Raiz Tão quanto o talento De quem canta O espírito Do poeta Que compunha Essas músicas Há 80 anos atrás Há 70 anos Coisas que foram Compostas lá Histórias Que hoje São realidade, né Foi há tanto tempo Foi feita a música Hoje você fala Caramba E hoje a gente vive O mundo Algumas histórias aí Dado o disco Goador Do Jacó e Jacózinho Outras mais ali Hoje a coisa Parece que Que acontece Foi prevista lá atrás Sim E apesar de o O Brasil Não ser tão rural Que nem antigamente Que era muito mais É Existem muitas músicas Boas Compostas até hoje Viu, William É Você procura aí Você perguntou Quem que a gente ouve A gente costuma ouvir Que estão vivos, né Os emolados Cassiano Por exemplo Que cada disco É uma Sabe É fantástico A composição deles Parece que ele E o Zé Ele observa tudo Ele observa um passarinho Ali Já escreve Ele é Fora de sério A gente ouve Bastante Zé Morado Cassiano E também Houve Zé Carreiro E Carreirinho Que é Nasci em Santa Rita Morou no Porto Zé Carreiro Então A gente está aqui No trecho Da música sertaneja Verdade E quando falou assim Quando escreveram Que a vaca Foi pro brejo Olha Essa foi uma das Uma das profissões E uma curiosidade Vamos no intervalo Agora vamos cantar mais uma Vamos Já que citamos aí Tinha um carreiro E o Pardinho Que é os reis Do pagode Vamos fazer um pagode Viola do nosso disco É Uma composição Do Francisco Ramos E minha É um pagode bem bacana Chama Ciência da Poesia Aqui ó No Viola Caipira Luciano Violeire Juliano Damas Cantando mais um sucesso Desse trabalho Já fica Já fica ruim de arregar Na briga com o carnizé Piranha é peixe pequeno Mas assusta jacaré E a rincha fez a jogada Quem marcou foi o Pelé Pra falar mesmo a verdade Na pura realidade Sem vento não tem maré Nas contas do meu pagode Um mais um não somam dois Na ciência da poesia Nem tudo É feijão com arroz Não tem segredo escondido No horizonte da ilusão O empregado cava a mina Mas o ouro é do patrão É o pobre que alimenta A fome do figurão A fama é do carreiro Mas na frente o dandieiro É quem guia o carretão Nas contas do meu pagode Um mais um não somam dois Na ciência da poesia Nem tudo É feijão com arroz Talento é dom divino Ninguém consegue comprar Nem sempre quem grava disco É porque sabe cantar Violeiro que enfeita muito Faz a viola engasgar Não sou de muita conversa Pois sei que muita promessa Fica difícil pagar Nas contas do meu pagode Um mais um não somam dois Na ciência da poesia Nem tudo É feijão com arroz Se eu soubesse cantar Eu gostava de fazer uns modão Assim viu Eu ia tomar os negócios quentes Por peito E ia cantar os modão Desse jeito Igual vocês É um dom né Todo mundo quer Mas cantar é pra quem sabe Mas a gente não sabe Não é que nós temos mesmo E outra coisa também William Sem a plateia Sem os ouvintes O que seria do cantador Do artista né Tem que ter essa interação De ambas as partes né Com certeza Quem canta Quem escuta Quem prestigia Quem apoia Tudo isso aí eu acredito Que são parcerias né A minha esposa canta A Vânia Meu cunhado também Tudo bom Meu finado sogro O ruim pra cantar Mas ruim de tudo Em casa sou eu O pior né Mas ruim de tudo isso aqui Eu queria que vocês Deixassem aqui Brincadeiras à parte Deixassem aí o telefone De contato né Quem for depois aí Assistir o programa Pela TV NET Se interessar Ou vou levar um show Com moda de viola aí Como é que faz Pra contatar vocês Então é Inicialmente tem a As páginas sociais né Que hoje em dia Tá bem diversificado É Nossa página no Facebook É Só procurar lá Luciano Violeiro E Juliano Damas né E também se procurar Pelo nome no Youtube Tem um Tem vários vídeos lá né No canal lá nosso E o telefone meu É o Dezenove Nove 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 quatro Cinco um Quatro dois nove um Dezenove Nove 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 quatro cinco um Quatro dois nove um Ou também o Dezenove né Nove 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 dois oito sete Meia sete vinte Vou repetir Dezenove Nove 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 dois oito sete Meia sete vinte tá E como você disse aí A gente faz bastante Eventos tá Restaurante De festa Velório O que você imaginar Tá em tudo Tem que ser versátil hoje né É mas é bacana Porque a festa com música de viola É uma festa tranquila O pessoal fica sentado Tomando um querosene Uma tubaína Né E eu conversando Escutando os modão Também cabe É bem bacana Maravilha A gente vai agradecer portanto Ao supermercado Adalberto Supermercado Varejão Cruzeiro Em Palmeiras Ao supermercado Ramos Aqui em Porto Ferreira Automecânica Santos Venâncio Distribuidora A Maria Martins A G Ao Fábio Churrasqueiro A Mona Kelly Lamelas e Esposa Só Eventos E a você que ajudou Nesse projeto Deste primeiro programa De dois mil e dezoito Agradeço vocês também Que vocês tenham um ano Com muito sucesso Bastante sorte Depender da gente aqui Sempre à disposição Tá bom? A gente agradece muito Pelo convite também Ficamos muito contentes Né De estarmos aqui presentes É Queria só mandar um abraço Também pro Alexandre Marchanocker Que foi o Que produziu o nosso Nosso CD Pro meu amigo também O Milton Augusto Lá de Casa Branca Que veio me fazer companhia hoje Mandar um abraço Pra quem também Pador? Mandar um abraço Pra toda a produção Do programa Pra todo mundo Tá aqui na chácara Que todo mundo Faça uma bonita Apresentação Que São todos talentos Só de olhar Dá pra ver Um abraço Pra Mara Pro Tonhão Pra você E na sua esposa Tá bom? Obrigado E vocês Fiquem à vontade Depois pra acompanhar As demais gravações Vamos fazer a saideira? Vamos O que que vai sair? Vamos fazer um lado Um pouco romântico Da Viola Você citou aí O saudoso Ronaldo Viola E João Carvalho Eu tenho a satisfação De ser amigo Do João Carvalho Particular Que legal E a gente fez essa música Gravou Baseado nas músicas românticas Dele E o Ronaldo Tem bastante parente Aqui em Porto Não sei se você sabe disso Ele era carandina Ele é parente Do pessoal dos carandina Que bacana Ronaldo carandina Primo do Adilson Do famoso Adilson Bacana Legal Então a gente finaliza O Viola Caipira Com Luciano Violeiro E Juliano Damas Fazendo a saideira Eu saio de cena E deixo os cantores Pra finalizar O primeiro Viola Caipira Desse ano Williams Trindade Viola Caipira Então pra vocês De João Ricardo Coração carente Aqui no peito Está pegando fogo Queima a lenha Da paixão É uma brasa Que incendeia Incendeia o coração Seus lindos olhos Que eu não esqueço Iluminam meu caminho Só de me lembrar Eu choro Você me deu o seu golo Quando eu estava sozinho Eu hoje tenho Um coração carente Tão dependente Dos carinhos seus Quando está longe Fico imaginando Que eu estou te amando Beijos que me deu A minha vida Sem você é nada Você é fada Que me enfeitiçou E o que era Tão inconsequente Um coração carente Você transformou Seus lindos olhos Que eu não esqueço Iluminam meu caminho Só de me lembrar Eu choro Você me deu o seu golo Quando eu estava sozinho Eu hoje tenho Um coração carente Tão dependente Dos carinhos seus Quando está longe Fico imaginando Que eu estou te amando Beijos que me deu A minha vida Sem você é nada Você é fada Que me enfeitiçou E eu que era Tão inconsequente Um coração carente Você transformou E eu que era Tão inconsequente Um coração carente Você transformou Obrigado E eu que era Viola Viola Caipira Amém.